What does the fuck say? Eu não consigo entrar, não consigo passar aqui. Aff, eu não consigo passar. É o gestão mesmo. Aí galera, não vai ter gravação minha dessa vez. Aí! É, dessa vez sou eu porra. É eu. Preciso dessas granadas mesmo? Tá bom. Caraca, Berserk no 1.18. É, gente eu descobri tipo, você não precisa necessariamente correr. Você pode não correr, mas se você colocar a faca vem muito ruim, você anda muito rápido. Quanto mais leve a arma, mais rápido você anda. Porra, não dá pra passar nesses paranauê aqui. Eu tô entrando! Mas tá tudo por feito não! Eu não vou pular daqui de cima não, no seu suicídio. Qual é aquele mapa? Tá naquele mapa mesmo, que tinha aquele bagulho do Pizza Hut. Eu tô procurando o zumbi até agora, mano. É maneiro isso. Tô procurando o zumbi até agora. Só que a gente saiu pra comer pizza, né? É... Tipo assim, sem eu colonizar a bala, né? Tá bom. Cadê o zumbi, porra? Tem 500 zumbis, mas eu não acho nenhum. Ai... A gente tá fugindo. Quando eu chego no zumbi tem algum imbecil que matou o zumbi, porra. Caraca! Especialista nível 11? O que o especialista faz? Especialista... Ah tá, é chat gun. Ah, eu não jogo chat gun mesmo. Tá bom. Eu vou tentar procurar o povo. Tá todo mundo separado. Eu tenho 400 zumbis, mas eu não matei nenhum, eu acho. Que ruim pra você. Eu não consigo achar os zumbis, porra. Poxa gente. Como é que eu vou treinar CD Rezac desse jeito? Vou colocar uma faquinha pra correr mais rápido. Eu não consigo. O que? Entrar? É... O meu fica... Conectando infinitamente, mas não entra. Aham, aham. Aham, aham. Etário. Sai daí, palhaço. Ih, eu tô achando que foi um creta aí lá. Vamos tentar aí de novo. No pé do ventro. Ih, filho de med. Ih, começou a baixar. Pafaf. Pafaf. Pô, eu só vou conseguir entrar lá pela... Isso fica difícil. Eu não consigo achar um zumbi pra eu bater. Ih. Cala a boca. Não, tipo, atirei exato também na cabeça do zumbi. O que que acontece com ele? Morre. Não, o tiro vai na parede. Ih, treta aí. Ah, porra. Que susto. É, que nem aquele Battlefield, o... For Free. Eu fui testar aqui. Aquela bosta, cara. Aí teve um cara que tava assim, agachado. Aí eu cheguei esse por trás em mim, viu? Aí peguei a metralha. Paaah. Na cabeça do cara. Aí o cara levanta, pega a pistola e dá um tiro na minha cara e morri. Ah, sacanagem. Tipo, fica vendo zumbi daqui, mas você não pode chegar perto. Eu que sou BZ, eu não vou conseguir... É o par desse jeito. Que susto! Shopping City. Carregando. Morre, fã. Jimbis invisíveis. Ah, droga. Morreram. Acho que vou carregar logo, mulher. Aee! Quem sou eu? Ih, 38. Valeu, logo pro Trader. Que isso, cara? Cê tá vendo os caras falando aí? Pois não. Troca a coisa! Vendo? Ouvindo. Tô. O que ganhou aqui você? O que ganhou aqui você? O que ganhou aqui você? Cadê a porra do trade? Cadê você aí? Vai já ir pro trade já? Ah, eu tô indo Ah, dois É, vai estar todo mundo num trade e ninguém vai matar Não, eu quero saber onde é que é o trade Ah, eu tô tentando ir Que isso, é um vidro que eu não posso quebrar? É, é isso que eu falo, essa fase é meio bugada Tudo meio bugada Tá, acho que o trade é aqui embaixo Por isso que eu não tô passando Chegar Aí, eu falo que é só um vídeo Jesus, eu estou já bijando a vida Aí, faquinha na mão E faquinha eu... Eu eu... eu corro pra caramba Sem contar que eu sou o Ber каж O Berjek eles soam... O que? É tempo de ir pra копrar Tô com um speed hack É é, é quase um speed hack Quero ia te heal, não 배識 Eeeee Você tá aqui em frente ao煮 Aham Eu tô vendo você ó Um bicho vermelho com um coisa Um botijão de gás nas costas Cadê-a... Eu não tenho botijão de gás Eu não sei agora qual eu pego. Ah, isso aqui eu vou vender. O meu tá travando. Poxa, mas não dá pra vender mais nada. Eu vou comprar essa bachinha aqui. Vou comprar isso aqui também. Vou comprar isso aqui. Mais munição. E olha, posso comprar. Bem, sobrou katana. Eu vou pegar essa aqui. Poxa, por que eu não posso comprar katana? Ah, comprei. Você é Nubia. Comprei katana. E tem uma... Cadê tu? Espera aí amigo. Cadê? Poxa, os caras explodiram ali um negócio. Ah, vê você tá vestido com uma agulha azul. Quer dizer vermelho. É. Soldado inglês, né? É. Eu tô... Vamos indo logo pros locais onde nós. Só que tem que ser lá no meio, cara. Pra mim. Porque... Porque eu sou BR. BR não, Berserk. Quer dizer, BR também. Vamos indo... Tem que ser lá pro meio, que vai nós se zumbir. Vai nós respawnar, porque senão eu não consegui usar minhas armas corpo a corpo. O meu tá dando ultra lag, bicho. Não tenho nem noção. Eita porra, tem uma loja de sapato aqui. Pô. Eu acho que, cara, meu computador tá indo pro saco, cara. É esse o problema, sabia? Hum... Explicado muita coisa já. Legal, eu tô indo no centro de tudo e não vejo um zumbi. Ih, um imbecil morreu. Nossa. Cara, você é feio. Quem? É, tem um bicho morto aqui. O cara que eu não organizo aqui no meio. É isso que me deixa puto. Hum... Eu pego o Berserk pra ir pra cima. E cadê os zumbis? Ah, tá... Esse vidro aqui não é vidro. Quer dizer, é vidro, mas é porta. É o limite do mapa. Não, é uma porta. Eita porra. Trancaram ela aí. Sai daqui, zumbi. Eu tô indo na faquinha contra o zumbi. Sou bom demais. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Mas você morreu já. É, eu errei. Eu fui na faquinha. Pô, fica difícil, cara. Não tem como não usar esse tipo de arma. O que os caras falando aí? Mas deixa cala a boca aí. Opa. Não, não quer dizer a tua. Ih... O que é que eu tô ligado a estar? Tem algo que se vê. Eu tô ligado a você. Morre. 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 O que 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 passou aí? O que foi? Cadê? Você... Eu tô aqui em cima. É. Tô perto do auto AM e do Mike Perúdo. Acho que não sei, mas eu tô com foco em outro. Esse outro tava atrás de tudo. Mas quem tá filmando só eu mesmo. Eu sei. Olha. Ah, maneiro. Posso ver carregar minhas armas. Porque elas caem no chão. Hum, bom saber disso. Achei você. Ih, você tá com uma crossbow, pô. Desape... Você deu esse tiro aí? Aham. Isso aí é tiro o que? Granada, pô? Não, na verdade isso aqui é tiro uma serra. Girando. Que isso? De um lado, girando pro outro. Ah, tô vendo, tô vendo. Aí ela sai batendo pelas parentes. Foi legal isso aí. Ih, meu. Berserk no meu 5. Isso é arma de Berserk? Eu tô oferecido. Não sabia não. Tô oferecido. Caralho, tu vai me dar. Oh, não, não, não. Ai, eu vejo aqui. Bate no fundo. Katana. Olha os bichos chegando ali. Ih, cacete. Vai, não, não. Sai com tudo do mundo, bicho. Tinha que procurar. Vai. Hum, beleza. Tá, eu puro. Tô batendo no meu bicho. Tá batendo muito lag. Não choveu nada. Tô... Não choveu nada. Tá batendo. Para não. Você tá acertando ainda. Tem bicho atrás de tua. Pera aí, eu tenho que procurar. Securar o que, bicho? Coisa de uma fecha. Bate nessa mulher logo. Tem uma katana no chão. Você jogou a katana quase? Tem uma katana no chão, cara. Você não jogou para não, né? Não, eu tenho... Não, eu tenho... Ai, deu. É. Esse bagulho deixa tonto. Que legal. Isso eu não sabia, não. Aí tem pra ver a Zac, pô. Olha lá. Que isso, cara. Mas tem que ser na cabeça, pô. É... É o que eu vi. Poxa, é maneiro. Virar com a Zac agora e ficar só usando essa bosta. Mas a munição tem quanto? Você pode pegar o que tá no chão. Tá. Mas aí some depois? Mas mata esse bicho logo, cara. Cadê ele, filho? Mete a facula na cara dele. Ai, ele tá de serra. Não vai dar, não. A serra elétrica bate muito rápido. Tem que me curar. Tem que continuar me seguindo? Ah, tá. Mas ele é melhor. Olha o cacete. Cadê você? Ele ficou paradinho. Ah. Eita porra. Cê viu só? Que tiro foi esse, filho? Tá com raio, pera? Tá com raio, pera? Caraca. Que bizarro. E olha quantos zumbis aqui. Meu treta. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Acha no lugar que tem colete. Cara, se fosse você sairia daí. Já viu quantos zumbis tem aí? Caraca. Corre. Corre, 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 corre. Isso. Sério que acabou? Deu spawnado na frente. É invisível, é invisível. Não, é invisibilidade esse daqui. Por um momento eu achei que se tirasse nada de spawn na tua cara. Quero, o tank. O tank. Entra aí nessa linha do lado. Entra nessa linha do lado. É pra entrar nessa linha do lado. Ai, do índio vida. Vai morrer. Caraba. Porra, quando eu caio eu fiquei com duas de vida. Não vi. Porra, mas eu também tava solando ali um monte, filho. Eu tô focando... Eu tô focando... Yasura Macei. Eu tô falando o Shiva. Yasura Macei é a morte. Yasura Macei é a morte. Yasura Macei... Show isso, eu acho. É a morte, é a morte. Dá zoom na cara dele. Legal. Ah, eu achei e passei. O tank. Olha o tank. Olha o tank aqui. O tank vai bater nele. Ele tá focando dois. Ele tá... Ele tá atacando dois, cara. Cara, ele é nível 32 já, porra. Isso. Ele tancou o tank. Nossa. Ele tava levantando dois. Tá o que? Tampole, hein. O tank continua mal, mano, o que é que ele vai terırım? Ele não dá uma quantidade útil. Entende? Tampole, oel? ε... O cara, tem... O cara mais sinistro que eu vi foi um berserk nível 73, tipo, tinha uns 20 bichos assim desse com serra em cima dele e a vida dele não descia não, nem! Tem um cara sentado assim no chão, vai, continua fazendo massagem aí em mim, vai. É porque... Não, foi tipo isso, filho, porque a... Ai, o lugar dessa. Ah, é dual, não sei o que, é boas vanas isso aí. Ele tá fora, eu quero saber como é que faz pra eu tacar fora. Não tem porque você tacar fora, cara. Ah, tem, se você quiser pegar uma arma no chão, se quiser trocar de arma. Entendeu? Tá, vamos procurar outro que esteja matando alguém. Onde você quer? O que eu busquei, tipo, cara? Só tem um, cara. Tá todo mundo pro trade. É. Tá todo mundo já indo pro trade. Que isso? Ih, a morte morreu. Ahn? Ih, caraca, eu tô com uma serra elétrica. Ahn? É. Que você é o porco, ó. Você é no porco, aquela hora? Aham. Então. Ah, eu quero vir logo com a katana. Desculpa, Flowing. Não. Mas pra eu ir. Mas eu acho que isso sabe que pode estar tirando um pouco. Ahn? Eu acho que ele vai ter isso ainda. É o 4 que põe a serra. Eu vou comprar esse de atirar mesmo. Que aí se eu precisar vou pro感ar. É bom usar isso aí. Eu nem sabia que essa bosta existia, porra. É... Quer dizer não. Eu sabia do giscos. Não sabia que essa cara era a cara... Mas eu não posso comprar por causa do peso da Chainsaw. Ah, eu vou fazer o meu padrãozinho mesmo aqui, zerro ela, aí eu morro depois. E vou comprar esse aqui só pra encher logo. Pronto. Auto-fill. Hum, não sei. Ah, mas se eu vender a katana também não adianta 3 boxes, né? Você nunca tem o dinheiro pra esse aqui, rapaz. Ah, eu não sei o meu padrãozinho. E eu vou escrapar o meu padrãozinho. E eu vou escrapar o meu padrãozinho. Ah, tem uns caras que compram arma e depois jogam aqui no chão. Percebeu? Cadê a tua? Tô vendo você. Cara, olha quantos bagulho de explosivos. Olha a minha. Cadê você? Ah, aqui. Pulando. E trocando já. Ué, ué, ué. Olha os bichos ali. Já tão lá. Ah, cara. Caramba. Pô, você é muito mais rápido que eu, cara. Vai se ferrar. É o Berserk, cara. O chão. Ih. Tá bagulho de... A mulher que grita, hein. Aqui não dá pra passar, né? É uma parede invisível. Vem comigo, vem comigo. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Sai daí, cara. Aí não adianta ir pra Berserk, porque eu não posso chegar lá. É, eu sei lá. Ah, ela fica invisível essa bosta. Sei lá. Valeu. Vamos indo. Vamos indo. Tem o Tec aqui. 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 O Tec vai matar o cara. Tem o Tec aqui. Tem o Tec aqui, cara. Mata os bichos aqui. Vai, tanca eles. Mata o Tec aqui. Olha os bichos pulando. Cadê? Ah, que susto. Achei que era... Ih, cacete. Errei que feio. Menos outro. Eu não posso ficar gastando isso aqui, não. Vou ficar aqui de frente. Ae, cê viu? Eu pei. Nem sei pra que nível. Foi muito rápido. Que vacilo. Cê joga de... Que exatamente? Ah, cê joga de sniper, cara. Mas cê não comprei item de sniper. Eu jogo de sniper? Não, eu coloco o sharp shotter. Ué, então, sniper. Não, o sniper é outro. O sharp shotter diz que eu tenho que dar, sei lá, quantos sharp shot de pistola. Ué, sharp shotter. Sei lá, cara. Eu não sei pra que que serve. Só sei que ele diz isso. Aí eu compro um monte de pistolinha. Que também é a arma que eu mais gosto de usar. Ah, entendi. Cara, vamos sair dessa porta aqui, pô. É que aqui eu upo. Vai, vai na frente que eu te sigo. Tá. Deixa eu colocar as com a faquinha na mão pra ficar amarrado. Ah, tá. Vou dar uma espalha então. Ih, aqui. Pronto. Isso. Cadê você? Mas não some não? Essa parada aí? Não. Fica no chão. Ah, outra coisa. É... Não, cadê? É o 5. O 5 que muda a parada aqui. Tem como eu usar essa bosta em mim mesmo? Não, né? É o que eu tô querendo saber até agora. Porque eu não tô conseguindo usar nem os outros. Cadê tua? Não me guiou. Não me guiou. Aqui. Tá aqui pra mim. Eu vou tentar lutar pra você. Não dá. É. Tô apertando vários botões aqui. Eu não sei pra que que a gente tem isso e se a gente não consegue recuperar mais. É. É, não. Eu acho que é a do servidor, cara. Sinceramente. É. Acho que é uma coisa do outro certo. Tem bicho aí? Tem. 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 Tipo, mais ou menos. Tem sim. Tem sim. Cadê tua? Você foi pro que lado? Pra cá. Aí! Headshot. Eu tenho que nível. Um 6 ainda. Errei feio. É, realmente. Tá mostrando que eu sou sniper ali, pô. Por que? Ha! Ha! Essa coisa também me dá um bagulho de... É aqui. Tá direito. Tá direito. Tá cheio de bicho aqui. Cadê? Tá direito. Tem. 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 Tem algum bicho atrás de mim me batendo. Caraca. Tem muitos atras de mim. Caraca. Que que foi isso, maluco? Você viu quantos zumbis tinha atrás de mim? Não. Mas eu vi o grito na minha frente. Cara, essa câmera lenta me atrapalhou pra cacete. Se eu não tivesse em câmera lenta, eu conseguia pensar direito. Agora, a câmera lenta não atrapalha. Eu não consigo ficar... Parar pra pensar quando eu vejo isso com câmera lenta. Eu só quero correr. Cadê tu? Eu tô morto. Ah, tu morreu? Errando. Errando um grito. Não vem. Um grito maldito. Ah, esses malucos todos vão morrer aqui. Eu tô na câmera livre. Eu tô na câmera livre. Caraca. Ele tá com fogo nele. Ah, não. Ele tá com uma outra arma agora. Mudou. Por que que eu tô de sniper? É nível 78, eu pensar. Sério? Caraca. Eu tô vendo. Ele sniper 708, bicho. Deixa eu ver pra sniper aqui. Pera aí, cara. Eu... Cadê? Onde é que eu mudo o negócio? É... Aperta ESC. E coloca no... Equipo, né? Não. Mas o Sharp Shot, pelo que eu tô vendo, é realmente... Ah, não. Ah, não. Esse aqui é para o Winchester. É, não. Aqui, ó. Sharp Shorter, cara. Não é o comando que é sniper, não? Não. O comando é shotgun. Ah, não. Suporte é shotgun. O comando é... Ah, não é o su... Pera aí, não. Não é o suporte, então o que é? Aí, tá. O comando. O que é? Ah, o comando é rifle de assalto. Médico é a cura. Berserk é arma Coca-Cola. Fire Bug é o incendiário. Demolidor é explosivos. É, só pode ser o Sharp Shot, porque o coisa dele é tudo com tiro na cabeça. É, só que olha aqui. Por exemplo, o... Perk Effect. Eu já começo com Magnum, por exemplo. É, pera aí. Mas é que... Aí ele diz, mano, qual arma que você começa? Hã? É que... Diz qual arma que você começa? É, no Perk Effect. Aí diz que eu dou a Spawn com uma Muscat, que é uma espécie de shotgun. E uma Magna. Mais 50% de arma e 50% de um monte de chill, que eu não sei o que que é. Não se eu mostre tudo direitinho, porque eu mostro um monte de chill. Você tá vendo o Sharp Shorter, né? É. Realmente, o seu tem um monte de chill. É, pô. Meio bugado. Pô, eu sou nível 6 de Sharp Shorter? Hã? O resto eu sou tudo zero. Cara, você não viu o que eu acabei de ver. Não, tipo, dois zumbis começaram a se bater aí, um matou o outro. Hã? Se possível. Eu não sabia. Que... Eu tô quase nível 1 de Berserk. Berserk? Ah, deve ser porque eu tava ainda na faquinha. É. Às vezes eu vou na faquinha com aquela munição. Cara, o problema pra upar o Berserk é que, tipo, é difícil você ficar cara a cara com zumbi. Você toma muito dano, aí você não pode ir pra cima dos grandões. Aí você, quer dizer, você pode comprar que ele tinha em sal. Quer dizer, bem sal. Bo sal. Alguma coisa sal. Eu tô indo no Pizza Hut. Eu tô aqui no... Pizza Hut. Dolca... Dolca 89 Luz. Ele vai morrer, isso sim. Você tá focando ele? Não, eu tô na câmera livre. Ele é Berserk, nível 11. Ele vai morrer, isso sim. Tem dois Bomers no salão principal. Hã? Tem dois Bomers no salão principal. Porra, tá escuro. Caraca, esse maluco aqui, ó. Ele é comando nível 90. Caraca. É, Divertor. Tô vendo. Caraca, bicho. Olha só isso. Tipo, é aquilo. Vai ser a 90 por servidor aí. Então, no caso dele, ele já tá nível 90 nesse servidor. Mas é aquilo, cara. Quando o seu... Deixa eu ver. Comando. Hã. Causa dano com... Com metralhadora. Porra, assim fica fácil. Hã. Comando é fácil de upar. Não. Cadê? Deixa eu ver o que que ele faz. E o que que ele recebe? Um. 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 Não, deve ser porque os caras estavam com preguiça de escrever. O legal é isso aqui. 35% de resistência a todo tipo de dano. Sendo que tipo, isso eu estou no nível 6, imagina mesmo nível 50. Olha aqui. Médico de campo, 240 na recarga da seringa. Qual ele? Ah, o médico de campo? É, 75% mais potente em Magicals Injection. 75% menos damage de Botlow Bibel. O que é isso? É, não, é o Boomer. É, o Boomer é esse? Caraca, eu estava dentro do maluco. O que é isso? É porque tipo, o médico, eu acho ele muito lento em relação aos outros. Ele vai ganhando velocidade de movimento com o tempo, mas ainda acho ele meio ruimzinho. Não posso tentar ir uma de médico. Eu coloquei o médico. Vai estica emagreada. É, mecai em mago de handling, acho que a gente não ia chegar depois de Alles Pele. Ainda sobreites wounds sem os pneus, vai сожалению por onde tem judiciário. Todos os caras välletham de forma const Commission é o que potente em grandeUP. É, eu tenho que correr oтировar. Aqui eu já começo com uma magnumnie! O que é isso? Agora eu estou devagar. Eu devia ter trocado para... O que é isso? O que é isso? Você vê até que a Deep sollte? É, eu tenho um pouco diferente. Eu tenho que correr muito... 50, 40... Foi isso porque você é mais rápido que eu. Não, mas eu tinha colocado médico. Agora ferrou porque eu tô mais lento. Nada. Ah, é só vender isso aqui e comprar katana. Ah, é só vender isso aqui e comprar katana. Ah... 10... Cadê? Não dá pra comprar, eu não tenho dinheiro pra comprar um... Não dá pra comprar, eu não tenho dinheiro pra comprar. Ah, é porque é mais caro mesmo. Pra médico. Acabou! Não deu tempo, vacilou. Toma aqui ó, facada na tua cara se você arrumou. Vai ser um baixinho. Tô te facando na cara, e aí? Tá, eu tenho que recuperar... O HP dos caras. Ué, como é que eu troco? Putz, eu já perdi vida, não sei como. Já tô com medo. Tô com 98 minutos de vida. Tô usando em mim. Valeu. Partiu. Cara, detesta essa caminamento. Cê saiu ali. Não que eu só tenho. Isso. Eu vou ficar aqui só com a sininhozinha aí. Alguém vai querer uma picadura? Não vou ficar só com a sininhozinha aí. Vou ficar só com a sininhozinha. Ah, isso nem mora pra ocorrer, cara. O quê? Danda. Ah, 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 ah. Já levei dano aqui. Me cura, amigo. Me cura! Me cura! Eita porra! O quê? Caraca, que susto. Tá vendo uma granada voando. Eu não tô contigo não, tá, filho? Eu sei. Eu tô apertando que ele é maluco aqui do botão pra... Sim, é a mulher que tá gritando na minha cara. Te curei, te curei, te curei. É, eu... Não, você tá com a vida cheia. Agora tá. Agora não tá não, mas eu não consigo chegar e você... Nem deu. Eu não consigo te curar. Eu não consigo te curar. Descurei. Sai daí, cara. Ah, porra, eu entrei na porta. Na frente, cara. Agora sou eu que eu vou morrer. Morrer! Morreu? Tá, fica parado pra poder te curar. A mulher tá recuperando. Não, eu só posso recuperar quando tá com 100%, entendi. E o colete dá? Hã? E o colete dá pra recuperar? Não, o colete não dá não. Cara, vamos ficar nos dois juntos. Eu como suporte healer e você como damage. Ah, nossa. Super damage. Com uma magnum e uma pistolinha. Não, eu tenho uma katana, porra. Não, eu tenho isso aqui, ó. Tem uma arma ruim. Olha um zoom. Cara, não. Olha esse cara aqui na minha frente. Richard, alguma coisa. O que que ele tá segurando? Não sei. Ele tá dançando o Gangnam Style. Não, olha só. O que que ele tá segurando? Não parece. Short gun, hein? É uma arma invisível. Essa arma é uma bosta, cara. Eu não gosto... Eu não gosto... Eu não gosto. Vim, vai morrer. Caralho, tô vendo. Eu também. Eu tô eu aqui, porque ele é um maluco, cara. Eu vou te curar. Valeu, amiguinho. Olha o outro. É, até que isso aqui é bem útil. Olha o Boomer aí atrás de tu, cara. Só de... Tá doido? Vai ficar de costa pro Boomer. Ai, ele vomitou na minha cara. Eu morri. Ai... Não foi ele não, cara, filho. Foi, eu morri pro bloco. É o Boomer. Deixa eu injetar em mim mesmo. Mimim. Cadê tua? Aff, mano. Tá dando os lagzinhos. Não tenho isso aqui. Ah, Boomer, cacete. Estão vindo de skate. Fica parado de ver. Tem dois caras com o mesmo nome. Pode ir. Rue, Rue, Rue. Uuuuuh. Achei você. Vai, vai. Mata. Viu? Pistolinha. Um cacete, pô. Cacete, pô. Cacete. Vai, pinça mesmo ali. Tem invisível na tua cara. Tem mais dois invisível vindo. Tem? Aonde? Tem, na tua frente, na tua frente. Na tua frente. Na tua frente. Eu cortei a perna de um, sendo que eu enxerguei hands pra isso. É, anda na tua frente também. Esses aqui me dá pra matar. Tem um Boomer. Tem um Boomer aí, ó. Cuidado, cara. Ah, dá pra alguém me ajudar. Posso ir direto? Ai, cacete. Vai morrer. Morrer. Oh, 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 oh. Pistolinha. Cacete, por que que eu tô parado? Eu já vi quantos zumbis tá vendo atrás de tu? Ah, eu tenho que correr. Cadê a faquinha? Tu não tem faquinha, não? Tem, mas tem que correr. Olha o vídeo. Ah, ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar e pula em tua. Caraca. Caraca. Cadê o... Cadê o fogo? Caraca. Quantos lindos, cara. Cadê o time, fera? Eu não tô achando ninguém. Aí um ali. Vai até ele. Vai até ele, cara. Vai até ele que a gente ajuda. Você leva os zumbis até ele. Ah, ok. Viu? Ela foi pra cima. Vai morrer. Ele passou direto. Ele não matou o zumbi, não. Ele passou direto. Ah, porra. Eu também passaria direto. Caraca. Tá vendo isso, cara? É... Se capando isso aí, cara. Caraca. 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 Eu sou homem na katana mesmo. Caraca. Tem um cara que é horrível aí. Todo mundo na katana. Isso é demais. Caraca. 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 Não vi que tava vindo essa aí. Ah, ah. É só você ficar aí. É só você ficar correndo um de um lado pro outro que nem um loucão filho. Cadê ? Tem um amiguinho ali. Tem outro amiguinho aqui. Chega perto. Vou te curar a minhaienne. Eu fico nele lá. Acaba. Eu vou te curar. Ué. Mas eu curei ele. Ué, cara, pelo menos eu... Eu ganhei um bagulho de médico. Ué, imagina se fosse assim, cara. Tipo, se eu ficar usando arma corpo a corpo, eu upo como berserk também? Acho que assim, não sei. Sim. Você tá com o médico e o upo como sharp shotter? Eu upei como sharp shotter? É. E eu upei. Ué, mas eu não upei no berserk. Ué, o berserk já tá nível mais alto, porque é mais difícil, né? Ué, cadê o médio? Você foi pro 2, eu acho. Ele é alto o fio, né? Golden Hunt Cannon. Grinde essa porta aqui. Katana, repara essa porrinha aqui. Com essa porrada. Isso. 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 Ah, esse aqui não tem estilo, eu não vou querendo, velho. Cadê o bonde? É só você olhar lá no pistol, aí tá o simbolozinho do sharp shotter. Entendeu? Beleza. O sharp shot ganha comando. Maluco, eu tô com muita arma. E o sniper também é sharp shotter. Tô com muita arma, tu não tem noção. Pô, mas o sniper só tem um rifle normal e... Cadê você? Vamo junto, vamo junto, já que eu sou médico. Tá que tu? Vai indo na frente. Tá, tô na tua frente. Ué, eu sou médico, filho. Então. Você que tem que me proteger. Eu. É claro que você, filho. É eu, hein. Vai. Ah, tanca, tanca ele, vem. Não quero ver. Cara, eu sou médico. Eu não sou... Então, vai tanca ele. Dá tudo pra entender, cacete. Jesus. Outro grito. Morreu. É o cu do bicho lá embaixo. É você mais rápido que eu, pô. É porque eu tô com um bagulho. Como eu sou nível mais alto de 10e, que médio. É que tu tá malhado, pô. Eu quero malhado, pô. É. Bicho feio. Maral. Boome! Bicho feio. E foi na tua cara, bicho. Eu sei. Eu tô me curando. Eu tô atirando aqui, cara. Ele não morre não. Ele não morre não. Ele resolveu me focar pra morrer não. Me cura. Sete perto. Sete perto. Como é que vocês apanham? Ele tá me focando. Vai na minha frente, cara. É, pra você apanhar. É, cara. Você fica andando e chamando pra frente. Eu vou entrar na tua frente. Ele tava andando só pra trás dele. Não tá dormindo. O Crazy 89. Esse cara ainda tá jogando. Eu lembro do dele. Eu tô focando o Fizar. Ele tá ficando lá. E aflamando o nível 16. Um cara chato só até o nível 12. Caraca. Muito tiro. Confusing é, é sei lá. Retrumunição 31. Tô aqui, 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 tô aqui doido, vai matar um. Vai me matar, cara. Cadê tu? O cara já fugiu, ela tá lá longe já. Ai, caraca. Deixa eu ver se eu foco você. Tem que achar você agora. Ah, fica parado, cara. Porra, como é que eu vou te curar? Cara, que cameramenta chata, cara. Fica dando um cameramenta ganha aqui. Já deu cinco seguidas. Porra, isso atrapalha pra caramba. Cara, que saco. Ativa-se. Tô te focando. Olha o grito. Esse grito tá vindo de onde? Caral, eu não sei. Olha o coral, olha o que vem. Tá, já jogou as granadas lá. Dá headshot, mano. Só uma cor, você tá de metralha? Aham, ué, eu sou médico. Ah, metralha de médico, né? Cara, isso aqui tem uma cadência absurda, mas não fala o nome dele. Cara, não é nada legal jogar de médico. Eu sei. Por que você acha que não tem quase ninguém? Por que tipo... Não, mas hoje os médicos aí são estrangeiros, filho. Por que tipo, pô, você não... Você não causa dama direito. Deixa eu... Peraí, ainda falta quatrocentos bichos. Ainda falta quatrocentos bichos. Tipo, falta bicho pra cacete. Vai solar? Soladinho, soladinho. Eita, tá tremendo o bambulho. Aff, mano. Isso acaba as barras muito rápido. Eu só tenho mais dois pentes pra essa arma. Essa arma é muito ruim, tipo, ela atira muito rápido. E você acerta todo o estilo, mas o tiro dela não causa tanto direito. Tá, acabou essa arma. Mas ruim zona. Eu gostava de usar metralha, aí eu ia como médico. Só que aí, pô, ruim zona depois. Não tem metralha boa, entendeu? Aham. Aquelas de comando também não são muito boas. Tá, essa aqui ainda tem bala. E a pistolinha parece até que dá mais tiro por segundo do que a metralha. Aff. 25 segundos e você acaba com um... Ih, caralho, o bicho é trajeto. O bicho tá vindo correndo que nem o cão... Sai da minha f... Ah, tá. Isso é câmera lenta. De novo. Ih, meu jogo minimizou. Ainda bem que eu não tava gravando mesmo dessa vez. Caraca, cara. 5 câmera lenta de novo. Caraca. Alguém é... Ih, cacete. Ele passou de você, cara. Ele não tá te focando, não. Fala. Eu sei, eu tô... Eu tô batendo nele pra ver se ele me foca. Pra tirar de cima do cara. Ele tá doidão, ele tá doidão, morreu. Eu não consegui curar eles. É o Fuse. Ah, consegui. Pudei eu, bicho. Cara, jogar... Jogar de berserk é muito mais legal. É claro. Cadê zumbi? Caraca. Ah, o que que eu me purei? Ah, eu só tenho duas metralhadoras mesmo. Não tinha mais espaço, não? Não, não. Pô, eu já tô com duas pistolas, duas metralhas e uma katana ainda. Caraca. Ah, tem um cliente aí do lado. Morreu. Não, mas... Sobe aí, vê se tem mais... Cara, que saco essa câmera lenta. Na boa, é a coisa que eu mais detesto nesse que ele for. Acho que não tem mais nada. Atrás, atrás. Atrás. Cara, esse bicho dá dano, hein? Cara, esse bicho dá dano. Vai, vai mesmo. Vai tentar solar isso aí. Caraca, tua vida vai morrer. Vai morrer. Atira de longe agora. Atira de longe morreu. Pronto. Recupera. Eu não, vou recuperar ele primeiro. Ele também tá te recuperando. Não, ele não pode me recuperar. Tem certeza? Ué, eu que sou um médico. Ué, e como é que a vida toda... Ah, não, realmente ele me recuperou. Ah, não, você não pode me recuperar aqui. É, então. É isso que eu tô falando. Ah, é, que bizarro. Então, ser médico não tem vantagem. Ah, não, não tem sim. A sua cura fica muito mais forte. É, e carrega mais rápido também. 240% mais. Deu lado, eu assistindo, né? E aqui, vamo. Ah, é, agora já... Agora já indo pro trailer. É. Ando lá, já vou reviver. Ficar aqui preparado. Cara, é muito mais valeiro jogar assim. Cadê? A gente quer o trade nessa bocha aqui. Tá indo pro lugar errado. Como é que ele joga a arma fora? Depois de tanto de gameplays, e a gente não... Depois de sair, a gente não sabe jogar a arma fora. Mas, pô, eu já apertei todos os botões do teclado. Pô, tá faltando um botão no meu teclado, é isso? Vai, pô. Vai, pô. Pô, pode comprar um pouco de dinheiro? Você não tem dinheiro pra comprar uma... Ah, tem que ser arma de médio, não. Eu não gosto dessa arma. Atira muito rápido e gasta muita bala. Eu gosto de arma que dá muito dama devagar. Ah, parece que essa aqui é que dá mais dama. Bom, então já vou vender essa bochinha aqui. Ah, aqui. Bom, vou comprar isso aqui só. Eu não vou ficar gastando dinheiro à toa também, né? Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Essa aqui. Favorito. Favorito. Ai, eu clico aqui nos favoritos. Não adianta não. Cadê você? Ah, tá aqui. Tô comprando as paradas aqui. Caraca, tem que comprar logo. Acabando o tempo. Seis segundos. Três segundos. Autofill. Autofill. Foi. É... Caracas. Dá uma hora. Vamo lá. Tá, tô... Tô tentando. Tinha gente na minha frente. Isso tá muito lento, hein? Caraca, a câmera... Não, é a câmera lenta mesmo. Não, o meu tá com lag. Eu teletransportei pra trás de... Bom, trás é de... Eu nem usei essa arminha aqui. Ih, cacete. Essa meira é uma bosta. Aham, tem um tanque aqui. Porra! Ih, te deu uma cabeçada. Que isso? Eu tô todo ali transportando. Cadê o tanque? Ele tá aqui atrás de mim. Não, ele tá te empurrando, cara. Você não notou isso, não. Mas ele tá te focando? Como é que ele me empurrou? Esse bicho é muito rápido. Ele pula em cima de você que nem macaco. Agora deixa eu procurar. O meu tá zoado, cara. Não tem noção. Ainda bem que você não tá gravando, né? Não é. Deixa eu ver. Galera, meu computador tá indo pro saco. Ah não? E agora o que que eu faço? Chora. Só chora. Morre, bicho! Cadê você? Tô matando uns bichos aqui na salinha. Tem um monte aqui. Na salinha? Na salinha. Tem muitas salinhas. Eu vou voltar com o corredor que a gente tá. É, tá. Eu já tô vendo qual é a salinha. Tem um cara de skint aqui. Aqui mesmo. Caraca, tá dando lag. Ah, voltou ao normal. É que aqui deve ser bastante. Não, voltou ao normal. Eu tô pulando em câmera lenta. Cara, cinco câmeras lentas. Isso me deixa muito puto. Eu não consigo me mover direito ainda. Cadê zumbi? Eu não posso te curar. Eu não posso te curar. Eu não posso te curar. Tá bom. Ela tá aqui. Porra, eu fui mirar pra atirar sem bala. Eu não peguei isso. Por que que você pode mirar se você tá sem bala? É, eu acho que é fácil. Ai ai, tem bicho aqui. Ai ai, tem bicho aqui. Ai ai, ajuda aqui. Eu tô recarregando, cara. Ajuda logo. Eu vou morrer. Cadê você? Eu tô tentando sair do meio desse monte de zumbi. Olha aqui, vem só. Caraca, não dá não, filho. Meu jogo me minimizou. Eu tô morto, quer ver? Ah, eu tô morto. Ah, cara do jogo. Fica minimizando, cara. Sai da minha frente, bicho. Sai. Caraca, mas é muito bicho que tá vindo em cima de mim, filho. Eu só vou botar uma bosta. Vou trocar tudo. Cadê a tua? Gente, alguém me ajuda, por favor. Vai morrer também. E a Zora Macei. Sabe quem ser? Não. Tu não saber nada. Caraca, bicho. Tu tá vivo. Caraca, você tá ouvindo os bagulho aqui em casa? Não. Tô mexendo loucamente nos parar na ue aqui. Eu tô médio quase nível 3. Ai, quase perdi. Meu Deus. Caraca, que susto. É um maluco e chave o cháter também. Vai na pistola. Agora... O que foi que você pegou? Pegou um machado? Aham, eu peguei um no chão. Vou começar a fuzilar, sabe? Não vou não. 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 Vai atrás pros caras. Atrás pros caras. Sai de mim. Meu três. Vai pra trás deles. Vai pra trás deles. Deixa o bicho focar eles. Aham, eu tô procurando eles. Tô tentando comer eles. Olha lá. Tem um treino. Tem um treino. A vida dele não recuperou tudo. Ah, sabe que eu jogo? Dei parar eu consigo. Porque a bosta do Skype ele ia ficar pra fazer aquela notificação no cantinho. Só que tudo aparece dentro do jogo. Mas se o mouse estiver ali, aí ele clica e vai pro... Ih, olha só. A câmera lenta. Agora ficou bonito. É, mas você errou o bicho. Eu sei. Mas ficou bonito. Ih, olha quanto bicho aqui. Porra, tô sem bala de novo. Metralhazinha disso aí, cara. Você jogou granada ali? Aham. Jogou granada? Usa granada, cara. Como é que usa? Eu achei que era só jogar, né? Normalmente é. Cara, você é muito cego, bicho. Ah, esse aqui eu não vou não. Esse é o do tiro, cara. Vai ser aqui. Só faltava um tiro e ele ia atravessar pra mim. É, eu nunca vi que ele atravessa. Ih, caraca. Deixa ele cair. Olha o Twink, é isso. Caraca. Cara, foi por isso que eu caí. Esse bicho desgraçado se marcar pros crotos aí. Olha ali, que legal. Onde o cara fica, cara. Eu sei, eu tô usando. Porra, cadê todo mundo? Ele persegue e fica ali. Tem um time lá em cima no segundo andar. Tem um time no segundo andar lá em cima. Ih, as horas. Macei que eles começam. Ah, tá. Tentando curar ele. Tentando curar ele. Tentando curar ele. Me senti as horas sem medo. Ih, partindo. Tentando curar ele. Oh, cara. Já tá viciando. Que ele nem morre mais. Ah, tô aprendendo, né? Treta, mano. Olha esse dosh. Porra, machado não. Ah, que bom. Eu peguei o machado. Agora eu posso vender e ganhar mais dinheiro. É como se não venha ser o suficiente. Ou não vem. Na verdade, cara. Você ganha o dinheiro quando você... É, quando eu dou respawn ele já vem com 3 mil. E aí, sem contar as armas que já vem comigo. Hum, agora dá pra comprar uma coisa decente. Tentando, e aí? Encelerro. Eu não posso vender? Eu não posso vender agora. Viva. Vamo lá. Ainda assim, mas não dá pra comprar. Vendo. Ah, não tem problema. Eu nunca uso aquela arma mesmo. Tão dando. Cheguei. 30 segundos pra fazer as paradas todas. Então... Compra isso. Eu não vou comprar isso aqui, não. Tirar isso aqui. Ah, pô. Os bóbulos de médico e de suporte não... Não vai... Porque pra upar médico você precisa curar e não causar dano. Então é mais fácil causar dano com a katana. Eu quero saber como é que regenera isso aqui. Como é que regenera o escudo da pessoa. Where pra passar aquela boja né mano؟ É tipo, só serviu para fechar a porta agora. Apenas vezes é esse que é normal e não serve do que a gente. Ah cara, mas eu acho aquele mais maneiro. É, eu sei mano. Qual a servidão daquele? E aquele também não tinha muita gente. É legal assim. Tá, cadê? Olha você, cara. Só lentão, hein? Na parede invisível. Ficar aqui de cura, hein? Eita porra! Cara, eu detesto esse skate. É engraçado. Mano, eu detesto ele. Caraca, bicho. Você olha o que vai carregar? É, é a hora sim, porra. Não tem bicho viu? Ué, como é que faz pra ativar as granadas? Porque eu joguei uma vez, mas não explodiu. Eu vou jogar uma aqui, ó. Joguei. Em câmera lenta ainda. Ué, é 1G, não é? É. Deixa eu ver se vai explodir. Não explodiu. Ah, explodiu só agora. Tá, eu joguei uma e fica esse bagulho verde lá. A sua deve ser diferente. A minha deve não, a minha é. Peraí, tá rolando treta lá com o cara lá sozinho. Deixa ele morrer, deixa ele morrer. Não, porra. Ah, tô vendo. Ih, vai dar treta. Vai dar treta pra mim, gente. Ah, não é pra recarregar, porra. Ele me fugou, ele me fugou, ele me fugou. Ele me fugou, ele me fugou. Ele me fugou, ele me fugou. Fica na minha frente. Fica na minha frente, morra por mim. Cadê? Deixa eu te curar, deixa eu te curar. Olha a minha vida. A minha cura cura mais do que você se curando. Agora eu tô te esperar pra mim. Ah não, ainda dá pra te curar. Te curei de novo. Eu tô ali, ó. Eu tenho que me curar. Quando eu tô atirando através das pessoas, vai? Aham. Mas tá bem. Dá pra curar uma, esse aqui. Eu tô olhando a vida de geral. Cara, gostei de jogar de médico meio berserk. O problema é que meu nível de berserk não tá ocupando quase nada. Caraca, olha quanta câmera lenta. Aí! Pô, eu tava só esperando aparecer os bichos. Aí quando eu vou atirar, não. Eu tenho que recarregar. Eu tenho que ficar prestando atenção ali. É, eu tenho que prestar atenção nisso, cara. É. Tá, ó. Eu tô indo lá pro meio junto com a morte. Porque não é igual os outros. Deixa eu recarregar automático. Eu tô indo lá junto com a morte, cara. E onde que tá a morte? Tô indo lá pro meio do salão. Ó, de rola vindo trempos. Eu tô lá também lá, legal. Pô, tu apertou um botão lá. Ah, caraca. Para de tá ali a transportar, cara. Cara, eu tô com um lag infernal aqui. Não tem... Não, eu tenho que chegar no carinha ali. Ah, não. Eu consigo voar. Ah, eu tenho um bicho doido subindo as casas. Tem um boomer ali. Não, é a morte. Tô vendo. É a morte tacando fogo. Galera. Tô vendo um zumbi preso ali, ó. Eu morri? É, eu vi ali, sabe? Eu não vi isso, não. Cacete. Foi muito rápido. Ah, quanto bicho. Muito bicho. Ai, meu jogo me limitou a gente. Cadê tu? Eu tô... Eu tô curando aqui junto com o Aiu. Errou. Tem um cara com fogo na bunda. Ah, isso aí eu tô vendo em todos os lugares, né? Ah, ele tem um tanque com fogo na bunda. Tem um tanque com fogo na bunda? Que cara é essa, cara? Eu tinha que tá gravando. Eu achei você. Uou. Só que... Eu achei você não só com a câmera foquendo e você. Porque eu quero que tá perto. Porra, cara. Não, saco. Me contratou, hein? Passei. Achei. Passei. Ah, clica que nem maluco. Joguei uma granada em câmera lenta. Passei de você de novo. É que eu tô clicando que nem maluco. Peraí. Porra, de novo sim. Peraí. Achei pra ser. Mata ninguém. Sai de ninguém, cara. Não, é pra ir pro outro lado, doido. Outro lado tem gente. Vai pra lá. Caraca. Eu fui tentar passar. É só a câmera lenta, cara. Ela atrapalha muito. Atrapalha na hora de curar. Atrapalha na hora de atirar. Eu só acerto na hora de atirar. Eu só acerto na hora de atirar. Mas pra mim, que eu sou médico berserk, ele não me ajuda em nada. Mas falta pouco bicho pra próxima wave. A próxima é o boss. Ih, é mesmo, né? Ah, então vou ficar de médico, filho. Ah, não. Nem adianta. Nem médico, nem berserk. Cara, não tô de nada aqui. Nem pede berserk. Vai de comando. Vai de comando ou de chop-shorter. Deixa eu ver aqui. O que que eu tenho de médico? Ah, eu ganho velocidade de movimento, sim. É, você é mais rápido que eu. Tanto no berserk quanto no... Berserk se tá aqui nível. Seis. Ah, tá. É que nem eu no chop-shorter. Não, eu tô jogando de médico agora. Não, isso aí. Espera aí, new mags. Isso aqui é muito mais legal jogar de bergant. Onde você vem? Tá. Quatro, sete, sete, nove, meia. Terem aqui. Não, eu tenho a reloading. Falta uns 6. Agora eu tenho a reloading. Caraca, olha os bichos. Caraca, o Berserk pode ir na cara do Bume e ainda fica na... Oh, oitenta porcento menos dano do Bum �. Sim. Caraca. Porra, os caras não vão lá ajudar pra tentar acabar logo a wave. Os caras são doidão. Vamos embora. Olha quanta gente que morreu. Todo mundo ruim. Inclusive você. Quem durou mais? Cara, o cara acabou de morrer. Vamos lá, dê-me um pouco de dinheiro. Você pode me assustar alguma coisa? Oi, assustar alguma coisa, amigo. Onde não tem benefícios? Dê-nos um quadro, governador. Comprar isso. Vou ter que vender essa faixa aqui. Seis passos. Isso, tá aí. Cadê? Vamos lá. Matine Gun. Isso é legal. Caraca, tem uma aqui que custa 10 mil. Tem uma Magic Gun que custa 7 mil. Já que aqui é o final, jogar dinheiro aqui. Ah, acabou meu dinheiro Bom, esse é o final Finalmente Caraca, eu já vi essa Flamethrower aqui, ó Zed Erradication Device Zed Erradication Device? Já? Na verdade isso aí não é Flamethrower não, cara Ela não tem perk Por que que eu fico em Flamethrower? Não, mas ela não tem perk, eu sei Por mais que diga que é Flamethrower Ela não tem perk Tá bom, cadê você? Eu, eu tô em cima de um skate, sei lá Tô jogando dinheiro Procura um cara jogando dinheiro Ah, eu já achei Tá, ó, eu vou procurar os menú lá Porque tem gente que não Ah, tá, tá tudo bem E aí eu vou ficar junto com todo mundo Meio excluído, sabe É, porque se você fica ali com todo mundo Mas onde é que tu tá, cara? Eu tô saindo Ah, tem uns caras aqui É porque aquilo, cara Se você fica com todo mundo Numa linha reta dessa Se o boss aparecer e usar aquela metralhadora Acabou, filho Mata Mata todo mundo Tranquilamente Peraí É, um já morreu Peraí, é você aqui Na salinha, na janela Aham É Eu tô fortalecendo o vidro aqui Ah, como assim? Ah lá, morreu mais um atalho Tudo novo É ele ali já? É ele lá, filho Toma, teca Olha os caras tirando o negócio vermelho ali Não chega até lá Mestre, não chega até lá Toma cuidado Ele me ficou Ele me ficou Ele ficou invisível É, mas ele virou na minha direção E ficou invisível Ok, ele até me tempou A minha vida Desceu Ah, eu te curei Valeu Esperar, até a minha altura Eu vou lutar Ai, errei feio Deixa eu pegar esse tempo Ele subiu Ele tá lá em cima Ele tá descendo de novo Ele tá no Etoa Ele ficou invisível Não, não, não Ele tá subindo O Etoa morreu Cadê ele? Ele sumiu Eu preciso pegar aqui As balas Os riscos? Você tá usando, é? Aham Peguei 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 Acertei na cara Ele me matou? Não sei Me matou Nem sei como Nem mostrou ali Que ele me matou Na verdade Mas Eu tô trolando ele aqui Tá difícil Eu tenho que encontrar Quem é que tá sem HP Pra poder curar Cadê o pôr? Tá cheio desses risquinhos aqui Não, mas agora não dá não Eu tenho que encontrar Quem tá sem HP Rápido Caraca Cuta gente Morta já Eu só vou Juendo aqui No tab Aqui Pessoal Parecendo Dead 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 Ai cara Matei 26 E você mata 52 Exatamente Tudo Ah E peserca nível 7 Ih, então funciona mesmo Só que agora tem que correr Ah pô Aquele JHH47 Que é aquele cara que ficava na beiradinha Falei Ah Então Ele é o top kill Mas também ficar ali né Você praticamente não morre Pois é Tamo gravando Cara, cadê o Patriar? É moleque, cai fora daqui Não Porra galera Sobre o FIA Eu tô fortalecendo esse vidro aqui Fala aí Sobre o FIA É meio boy Meio não É muito boy Porta especialista 2 Cara Ah, isso porque Eu só tô consertando Uma janela É muito trinconcialista É tão fácil de upar assim Ah, nem listou Ah, mas o nível 3 Ah, talvez esse suporte especialista Você tenha que upar Pra poder consertar O coisa Ah é? Não Não, sei Mas talvez Pode ser É, faz sentido A gente pode experimentar É Deixa eu fechar esses paranauê aqui Tá, peraí Eu tenho que contratua Não sei, eu vou acertar Ah, mas eu Acertar, primeiro ou segundo andar? Primeiro Eu tô procurando O boss lá O boss tava no segundo A última vez que eu vi Caraca, ele morreu Que isso Morreu Esse é o Berserk de verdade Esse é o Berserk de verdade É mesmo Caraca Coloca o Kimber e o Berserk no jogo 7 Então, bora finalizar aí Bom galera É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Curta Se não gostaram Curta também Dê uma força aí pro canal Veja um vídeo de outros jogos Tem vários outros jogos aí pra vocês É, ignorem o Lucas Ele foi um idiota Por ter entrado nesse Nesse game Que não era pra ele entrar Bom, e é isso aí Valeu